Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre argilas, produtos de baixo custo, mas cheio de benefícios. Quer saber um pouquinho mais? Vem comigo! Primeiramente, eu quero compartilhar com vocês que todas essas argilas que eu vou citar no vídeo é da Beleza 10 e eles lançaram a própria linha de argila. Então, vocês vão ver que todas são da linha deles, da Beleza 10. E o legal é que a gente já conhece os benefícios da argila, né? Mas todas essas argilas têm dois princípios ativos a mais, que é o colágeno e a dolomita. Então, torna elas ainda melhores. Todas as argilas são produtos de baixo custo. Então, você entrando no site da Beleza 10, você vai ver que é muito em conta as argilas. E o melhor, você usando o cupom LADO ARTE, para compras acima de R$99, você ganha 10% de desconto. Então, ó, o link tá aqui embaixo na descrição e não esqueça de usar o nosso cupom pra você ganhar ainda mais desconto. Antes de falar dos benefícios das argilas de cada cor, eu quero comentar com vocês que vocês podem usar as argilas em cabine, né? Nos nossos atendimentos, mas também vocês podem indicar pra que os clientes de vocês utilizarem em casa. Ou se você tá me assistindo e não trabalha com estética, você pode sim usar as argilas em casa, tá? Então, fica atento aí qual cor vai ser melhor pro seu tipo de pele, porque tem muitas opções. Então, é só você saber escolher a argila certa que eu tenho certeza que você vai amar o resultado. E se você escolher usar em casa, né, se você não é profissional, eu aconselho primeiro limpar a pele, esfoliar, tonificar e passar argila, tá? Aí depois você finaliza com um hidratante, com um protetor solar, que esse espaço fica incrível a pele, tá? Então, prepara a pele antes, passa argila que eu tenho certeza que você vai gostar. E você vai usar argila de uma, duas vezes na semana, tendo um intervalo entre eles. Não vai passar todos os dias que você não vai tá tratando a sua pele, você vai acabar danificando, tá bom? Mesmo que ela é natural, a gente tem que deixar um tempo pra pele descansar. Agora eu quero convidar você pra vir conhecer um pouquinho mais dessa linha nova da Beleza 10. Vem comigo! Então, a Beleza 10 lançou seis cores de argila, sendo argila verde, a branca, a rosa, a amarela, a preta e a roxa. Todas elas possuem os dois ativos a mais, que é o colágeno e a dolomita. A dolomita possui propriedades anti-inflamatórias, calmantes, descongestionantes, tonificantes, analgésicas e alcalinizantes. Esse mineral é importante também, pois facilita a absorção do ácido úrico no organismo, bem como a reposição de cálcio e magnésio. Colágeno hidrolisado. Age como um mectante natural da pele e é altamente higroscópico, incrementando elasticidade e massa escutânea. O uso contínuo reduz o processo de envelhecimento, garantindo saúde aos cabelos e à pele. Argila rosa, rica em ferro e outros minerais. Possui ação antioxidante, reduzindo o efeito dos radicais livres e devolvendo a luminosidade da pele. Ideal para pele desidratadas, delicadas e envelhecidas. Argila rosa é altamente hidratante e um excelente auxiliar nos tratamentos de flacidez pelo seu grande poder tensor. Argila branca. Argila branca também é conhecida como caulim. Ela é indicada para auxiliar no clareamento. Então ela é perfeita para usar no clareamento de axila, do rosto, da virilha. E ela promove um efeito tensor leve e pode ser utilizada em todos os tipos de pele, principalmente nas delicadas e desidratadas. Argila roxa. Rica em magnésia, age na hidratação e na síntese das fibras de colágeno. Ela também melhora o tônus muscular, a textura e firmeza, além de revitalizar a pele cansada. Então ela é indicada para peles envelhecidas, desvitalizadas, sensíveis, desidratadas, cansadas e sem viço. Argila preta. Conhecida também como lama negra. Argila preta possui o alto teor de alumínio e silício. Tem ação desintoxicante, adstringente e auxilia como agente rejebressor da pele, corpo e rosto. Ela é ótima para tratar redução de medidas, celulite e flacidez. Argila amarela. Ela é rica em silício, tem ação tonificante e é indicada para cuidados com a pele mais cansada. Seus benefícios incluem a formação do colágeno da pele correspondente ao silício. Recomendada para tornar a pele mais jovem e cuidada. É muito utilizada nos tratamentos cosméticos, tem propriedades hidratantes e age diretamente no combate à flacidez cutânea. Ela é ótima para usar de aliado com a radiofrequência para tratar flacidez corporal. Argila verde. Rica em silício, ferro e alumínio e com pH neutro. Argila verde tem ação detox e é indicada para peles oleosas e acneicas. Além de ser utilizada em tratamentos corporais para auxiliar na redução de medidas e celulite. Possui ação absorvente de oleosidade, além de promover efeito secativo e desintoxicante da pele. Ela é ótima para usar na manta para fazer o detox corporal. Eu amo e super indico. O legal das argilas é que você pode criar elas com o que você tem. Você pode usar água, soro fisiológico, creme, gel neutro. Do jeito que você achar melhor, você pode criá-las e usar no seu cliente. E o legal também é você ver o que a pele do cliente está precisando e poder brincar com essas argilas, como eu estou passando em mim. Você pode passar várias cores de argila de acordo com o que a pele do cliente precisa. Amores, eu quero muito que vocês me contem aqui embaixo qual argila que vocês mais usam no cantinho de vocês ou na casa de vocês. Aqui eu uso muito a verde, muito. Eu faço muito detox com a verde. Então me conta aqui embaixo qual argila vocês mais gostam de trabalhar, qual vocês usam mais, que eu tenho curiosidade de saber. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Até o próximo. Tchau.